de férias ainda, né? As aulas do Davi começam final de janeiro, começo de fevereiro, imagino aí, todo mundo ali começando. E aí energia tá como aí, hein? É futebol, é bola na parede, e vai na casa do vizinho, e fica um pouco na avó, e um pouco na madrinha, e um pouco na casa do colega, e não tem pra onde mandar essa molecada. Aline, boa tarde! Tem opção bacana pra molecada gastar essa energia legal, enquanto fica em casa. Boa tarde! Oi, Andréia, boa tarde, bem-vinda de volta, espero que você esteja reenergizada pra esse novo ano que a gente começou agora, e ó, é o que você disse, as crianças estão por aí, e tá difícil pra essas famílias, viu, Andréia? Porque o que vai fazer? A gente vem trazendo algumas opções ao longo da programação, enquanto o Vitor tava apresentando, a gente mostrou algumas opções, e hoje é uma bem diferente, assim, eu, por exemplo, nunca pensaria assim, vou levar meu filho no crossfit. É, é mais ou menos por aí, o Bruno vai participar com a gente, é um dos donos aqui do boxe. Bruno, então me fala, assim, quando você pensou, não, vamos fazer aí uma colônia de férias pras crianças, crossfit, e aí a galera fica meio assim, não, mas Bruno, como assim crossfit pra criança existe, dá certo, como que é? É, o objetivo, assim, quando a gente pensou, primeiro é tirar a criança de casa, tirar do ósseo, né, do celular, e fazer ela realizar uma atividade física. Então, aumentar o leque motor, a gente proporciona uma maior propriocepção pras crianças, e o crossfit, na verdade, veio transferir as aulas dos adultos pra o infantil, mas de forma lúdica. Então, através de brincadeiras, através de forma comunitária, elas aprendem exercícios que elas vão utilizar, e também valores pra vida inteira, não só agora, mas daqui pra frente, né? Olha só, André, a gente ao vivo mostrando a criançada fazendo crossfit, isso mesmo, a Fran tá ali, ó, que é ela que comanda essa turminha, ó, a galera, tá tentando fazer, e é aquele negócio, o pessoal tenta, e é bem gostoso de ver, porque gasta uma baita energia, e Bruno, eu queria que você explicasse a gente como que funciona, assim, você falou, ah, é o treino dos adultos pras crianças, mas aí, assim, tem uma programação diferente, tem uma parte lúdica, o pessoal ajuda, como que é essa programação? É, a gente dividiu por semana, né, então, alguns dias vão ser feitos a oficina de artes, hoje aqui tá rolando o crossinho, né, então, são movimentos funcionais, que os grandes também fazem, mas aí, com o auxílio dos professores, eles têm o primeiro contato, né, o objetivo, em suma, é que as crianças, conforme vai crescendo, a gente vê muitos adultos hoje, é, que são o famoso analfabeto motor, ou seja, ele não teve essa oportunidade de desenvolver no decorrer da infância, ou por uma opção, ou porque não teve oportunidade através dos pais, então, os pais trazendo as crianças pra cá, eles gastam mais calorias, aumentam o seu leque motor, e além disso, conhecem novas crianças e têm também novas experiências, igual aquela criança que tá fazendo agora ali, ó. Muito legal. E, Bruno, vocês continuam com esse projeto até quando? E é como essas duas horas da tarde, tem que se agendar, como que funciona nesse sentido? É, eles vão agendar através do Instagram, das nossas redes sociais, e aí a gente tem o coffee break, a gente fica até a parte da tarde, às cinco, cinco horas, então, das duas às cinco, a gente fica com as crianças cuidando em tempo integral, pode deixar o filho aqui, que a gente vai ser, vai ser um famoso cuidador dele, com o maior prazer. Perfeito, Bruno, muito obrigada por participar com a gente. André, vamos finalizar mostrando aqui a galera, porque fala sério, ó, eu se entrasse num crossfit hoje, eu já não ia conseguir fazer isso. Olha só, de primeira, e aí a gente aqui, né, é o que o Bruno falou, é aquele negócio de você gastar energia e também aprender desde cedo. O quão importante é isso aqui, né, é você socializar, mas também um exercício físico. A criança fazia isso brincando na rua, né, era plantar bananeira, lembra? Eu plantava bananeira na parede. Hoje, eu não conseguiria fazer o que a menininha tá fazendo ali, mas jamais, isso aí, ó, de costa ainda? Não. Já, aí, já tive espatifado do sal, né, ela foi muito bem, arrasou. Muito legal, né, queimar realmente energia, coordenação montora e educação, que é o principal. Obrigada, Aline. E é isso aí, ó, alternativas na cidade é que não faltam aí pra galera, pra criançada aí, brincar e gastar energia enquanto as aulas não começam, né, porque na escola elas fazem isso. E aí